A mulher gosta de um bom e doce beijinho Deu doce beijinho, dame um beijo mesmo aqui Quando lutar do teu beijo, fico louco e lhe curtir Dame o teu doce beijinho, dame um beijo mesmo aqui Quando lutar do teu beijo, fico louco e lhe curtir Deu doce lábio, dame o teu beijo sincero E esses teus beijos eu nunca sou igual Tu dava um beijo, dois de treze, mas eu quero Com os teus beijos eu fico louco demais Dá-me o teu doce beijinho, dá-me o beijo mesmo aqui Bande-me dar o teu beijo e coloque-lhe por ti Dá-me o teu doce beijinho, dá-me o beijo mesmo aqui Bande-me dar o teu beijo e coloque-lhe por ti Os beijos têm o sabor e o prazer Há beijos doces e beijos de lingo a dor Mulher que beija e que sabe bem mexer Dá-me o teu doce beijinho, dá-me o beijo mesmo aqui Bande-me dar o teu beijo e coloque-lhe por ti Dá-me o teu doce beijinho, dá-me o beijo mesmo aqui Bande-me dar o teu beijo e coloque-lhe por ti Dá-me o teu doce beijinho, dá-me o beijo mesmo aqui Bande-me dar o teu beijo e coloque-lhe por ti Dá-me o teu doce beijinho, dá-me o beijo mesmo aqui Bande-me dar o teu beijo e coloque-lhe por ti Dá-me o teu doce beijinho, dá-me o beijo mesmo aqui Bande-me dar o teu beijo e coloque-lhe por ti Bande-me dar o teu beijo e coloque-lhe por ti Dá-me o teu doce beijinho, dá-me o beijo mesmo aqui Bande-me dar o teu beijo e coloque-lhe por ti Bande-me dar o teu beijo e coloque-lhe por ti